Olá pessoal, há umas semanas atrás nós mostramos aqui a camisa feita pela Superbola para ser usada pelos juventinos torcerem pela seleção brasileira nessa Copa do Mundo que está rolando agora no Catar. Mas há um tempo atrás foi quase lançada uma camisa feita pela Umbro para os torcedores do Juventus, uma camisa alusiva também da seleção brasileira. Por que essa camisa não foi lançada? Qual a história dela? Essa história nós vamos contar então para você. Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus para daqui nunca mais sair A Umbro estava no Juventus em 2013 e começou a planejar uma homenagem, uma grande homenagem que faria com a camisa do Juventus inspirada totalmente na camisa do Teta de 94. Uma grande homenagem que também seria feita pela Chapecoense, pelo Remo e pela Atlético Paranaense, que eram outros clubes patrocinados pela Umbro. Esse planejamento começou em 2013, mas aí aconteceu um pequeno incidente de percurso que foi o Juventus deixou de ser patrocinado pela Umbro, a Umbro saiu do Juventus. Então aquela ideia de homenagear o Teta em 2014, ela meio que foi para o vinagre, porque a Umbro saiu, foi feita apenas uma camisa que nem chegou mesmo a ser aprovada, não chegou mesmo a ser discutida coisa nenhuma, ficou só nesse piloto aqui. E nós encontramos ele, aconteceu de a gente conseguir obter essa camisa, a prova de que ela é realmente uma filha única, se encontra aqui na etiqueta que está afixada aqui na gola, onde consta a palavra protótipo, aqui ó, protótipo, né? Foi feita então uma única camisa com esse desenho. Mas a gente observando aqui, colocando lado a lado uma camisa original, né? A gente vê que realmente beberam da fonte, todos os elementos estão presentes, a gola está aqui, idêntica à gola original da camisa do Tetra. E essa aqui tem aquela marca d'água dos distintivos, aqui, né? Os três distintivos do Juventus, inspirados naqueles três distintivos da CBF. Aqui nas costas também a numeração segue o mesmo padrão, né? É claro que aqui é uma estampa mais moderna, é um transfer, e ao contrário daqui que é um aveludado, né? Isso aqui é o flocado. A única diferença que realmente existe é o tecido, né? Aqui é um tecido que não é aquele poliéster brilhante como o 94, ele já é um tecido mais moderno, um tecido que a Umbro utilizava na época. Então essa é a história da camisa do Juventus de 2014, que não foi utilizada, que só ficou no protótipo, em homenagem à conquista do Copa do Mundo pelo Brasil. O Juventus ficou sem contar com o fornecimento da Umbro, mas os juventinos não ficaram sem uma camisa para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de 2014. A DECA, que assumiu o fornecimento dos uniformes juventinos, lançou uma camisa alusiva à Copa do Mundo. Mas ela não é para todos os gostos. A gente já abriu uma camisa dessas aqui no unboxing passado, e o Silvio, ele foi sincero. Olha, é uma camisa muito bonita, né? Com o mapa do Brasil. Horrível. Eu corto essa parte, mas é horrível, pelo amor de Deus. Bom, pessoal, é uma pena realmente que a Umbro não tenha ficado no Juventus para 2014, então essa camisa acabou ficando só no protótipo. Felizmente a gente conseguiu essa camisa para o nosso acervo aqui do Mato Juventino, então ela está guardada aqui conosco. Quem sabe até eventualmente um dia possam aparecer outras camisas remanescentes também, alguma sobra da indústria, né? A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de material ou é destruído, ou é descartado, ou acaba indo parar em mãos de pessoas que não têm conhecimento do que se trata. Felizmente a gente conseguiu descobrir a camisa, a gente percebeu pelo contexto do que se tratava, né? Já que eles tinham camisas semelhantes dos outros clubes patrocinados pela Umbro. Então, ela fica aqui guardada como uma baita curiosidade e uma peça raríssima que a gente costuma levar às exposições e chamar bastante atenção. Então, pessoal, obrigado por ter visto esse vídeo. Continue acompanhando a gente com mais informações, curiosidades e coisas interessantes sobre o Juventus em clima de Copa do Mundo. Falou, gente. Até mais. Tchau, gente.